Fala aí galera, bom a todos, Fãs de AtoGameson mais um vídeo para vocês, nossa série de receitas né, estamos aqui de volta com tudo né, e agora gente, eu vou só mostrar aqui para vocês antes que elas estraguem tudo ó, ó, deu bastante coisa diferente ó, do mod WIS, do mod, do de todos ó, um pouquinho de cada, hum, eu me esqueci dela, da Fogamilores agora já era né, mas eu peguei até com uma boa quantidade né, vamos, ó, eu vou arrancar aqui tudo o que deu, certo, eu não sei porque deu uns detritos ali, e tem uns que ainda estão crescendo, porque tipo assim, o tomate, ele, assim, quer dizer, as coisas que cresceram que não são do inverno né, Beleza, elas tem um problema né, de desempenho né, aí aqui, eu vou pegar essa geladeira aqui de baixo, então, até eu estabelecer tudo né, aí eu vou ver quanto que deu de cada coisa tá, você pode vir para ela, será que não cabe né, Acabou gerando uns detritos aqui, acabou gerando uns detritos aqui, eu não sei porquê, só porque tinha erva danilado, tá, vamos lá, mas deu muito bom ó, deu bastante coisa, Aí só o que eu tenho que fazer aqui, é esperar esses outros crescer né, e também arrancar esses detritos aqui né, e as Fogamilores que infelizmente, como não, eu demonei para colher, elas morreram, mas ainda assim, elas me dão uma última, Fogamilores para coletar, Quer dizer, uma última florzinha para o meu inventário, ó, então, ela não é totalmente desperdiçada né, Ó, esse daqui é um milho, então ele não é dessa situação, por isso que ele tá muito lento né, deixa eu pegar aqui minha pedrinha, né, Você pode vir para cá, porque daqui agora, nós vamos já pensar em algumas receitas né, vou ver quais são as mais recomendadas aqui, para fazer nesse momento né, Para preencher o máximo que a gente conseguir, bem gente, vamos então mostrar como é que nós estamos fazendo aqui ó, nós conseguimos, eu consegui fazer um pouquinho né, Acabou minhas madeiras, então, a sala quase ficou completa né, mas lembrando que vai ter mais de uma sala, porque, Aqui, Deu 36 receitas né, no caso, e tem mais de 36 receitas, você sabe disso né, É, são 72 né, Só que aí eu vou fazendo de acordo com, com a lógica né, Ali virou minha horta, Aqui virou minha plantação de madeira, então, madeira aqui não é o problema tá, Tá, eu peguei, esse ladinho daqui, para ficar fácil para a gente, 80 árvores, não pretendo ter mais do que isso né, Para seguir adiante né, Aí agora né, Vamos ver, quanto tempo vocês ainda tem, você ainda tem um bom tempo, Eu estou no último dia do inverno né, deixa eu laçar vocês, Deixa eu pegar uma carne de moça ali, porque o passarinho já está um, um bom tempo sem comer nada né, Pode colocar aqui, Qual que é a primeira ideia da nossa série né gente, só para deixar isso bem claro, Eu acho que, eu não sei se eu cheguei a falar né, É primeiro fazer as comidas oficiais, tudo bem, do jogo, Aí depois nós vamos expandindo para as comidas do Warly, tudo bem, a exclusiva dele, Por isso que ainda não tem a salinha dele né, no caso, E, e depois né, para finalizar, nós vamos para o, um dos mods, o Ripa Fools, vai ter o Piffle Milk e vai ter ainda o Ulis né, Então nós vamos ter que fazer muita plantação aqui ainda né, Então eu vou, eu vou para um setor gente, agora do mapa né, Talvez vai de uma, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, Será que já deu? Será que, não, não pode, Eu não sei se já deu o tempo dele, mas eu acho que ele deve encher ainda uma boa quantidade né, Porque nós, eu estou, eu vou ir para a área de abelhas, Pegar mel, tudo bem, E começar a eliminar aquela, isso daqui ó, porque, Você quer ter lag no seu mapa, mantenha isso aberto, Isso daqui, é uma das coisas que você tem que tirar o máximo que você puder tá, beleza? É isso aí, ah, e se você quiser poupar tempo, Você não se importa com os recursos, isso aí é um caso a parte tá, Tá nem aí, abre o criativo e sai dele o plano, tipo, não tem problema não, Bem gente, voltamos aqui, né, e vamos dar uma olhadinha aqui ó, cresceram nossas coisinhas, né, O que é bem legal, olha o tanto de ferrão que eu peguei, Certo, se é bom, bem importante, né, E eu tenho que fazer um negócio aqui que eu não fiz né, Mas beleza né, acho que agora eu não sei se eu vou precisar mais da pedra, Eu ainda tô pensando porque, eu ainda estou sentindo um pouco de frio, né, Só não tô mais por causa do, desse rabbit, É, aí, como vocês estão ouvindo né, cachorro né, Já volto então, tá gente, sem interrupção, por favor, Certo gente, agora que os cachorros foram embora, eu vou só mostrar aqui né, Não foi tudo tá, mas eu tirei uma primeira parte né, do que eu precisava né, Ó, o que tava por exemplo, eu vou tentar fazer aqui ó, ó, siga o meu mouse, Daqui até aqui eu tirei tudo, ainda tem algumas aqui pra cima, Só que aos poucos eu vou tirando, porque também, eu tava perdendo vidro, Não tinha mais nada pra recuperar né, aí eu voltei de lá né, E as outras eu vou deixar, porque o que dá problema, é as outras abelhas, Essa ali é de boa tá, ó, deu, quanto aqui, 92 mil né, Então vamos começar a brincadeira né gente, aqui aproveitar, ó, TF né, ou balinha né, já é uma das nossas primeiras receitas né, E vamos fazer bastante né, agora nós já vamos começar até a recuperar nossa fome né, Né, ao mesmo tempo né, que eu já tô bem desgastado né, Então fizemos agora nossas balinhas né, Então vamos fazer mais né, é que ela é uma comida bem demorada né, Assim comparando com as outras né, Vamos ver, ó, ficou pronta, essa eu vou comer, certo, Calma aí que tá, ah, foi de graça, mas tudo bem né, Demorou tanto que eu achei que não ia dar tempo né, Aí vamos pra próxima ó, é, duas carnes, não vamos deixar ela falar, Vamos colocar você, aqui também, é que eu já perdi tudo mesmo, Essa daqui infelizmente não vai rolar não né, no caso, ó, o nosso chazinho, beleza, Beleza, comentário aqui, ele come variedades né, O turkey dinner eu fiz né, não, eu não tinha feito, beleza, Vamos lá, ó, chazinho, certo, agora eu vou fazer aqui o turkey dinner, O turkey dinner aqui vai demorar um pouco tá, Vou colocar um, um, um vegetal né, E mais duas carnes, não, não é isso não, Eu acho que na verdade tem que ser dois desse né, beleza, TANKEDINI, Feito, enquanto isso eu vou fazer, Uma almôndega mesmo pra mim né, só, ah não, pode ser esse, É só pra ele não ficar sem comer nada né, TANKEDINI é uma das receitas mais demoradas daqui tá gente, Então, já fico insciente disso né, Depois eu vou ter que ainda achar uma Lurie plant aqui né, Não sei onde né, mas vou ter que achar, Eu acho que, ó, quer ver, pra virar uma almôndega, Tem que ser o contrário, não é, Isso tem que ser, não, se for a carne pequena, A gente sempre vai virar aquilo tá, Só pra ele recuperar da vida dele né, Então, meatballs, Fizemos, Quer dizer, a vida não, a fome né, Ó, fizemos, Agora vamos fazer mais uma comida aqui pra ele ó, Que é essa daqui ó, É, Pode ser uma cenoura e, Dois mel, Não tem problema, Não tem problema, Aí nós vamos aqui, Uma carne pequena e um gelo, Pronto, ó, tanto faz, Tem várias possibilidades pra você fazer o Honey Nuggets né, É uma receita também bem importante pra, Recuperar a vida né, Barata, Eu tô fazendo várias receitas aqui que vai como matéria um mel né, Vocês devem ter percebido isso né, Então, Com aquele exagero de mel que nós pegamos, Já, Já adiantou nossa vida né, Nesse lado, Então, Vamos aqui com o próximo, Agora eu preciso ó, De duas carnes grande, E dois mel, Pronto, Né, Quer dizer, Um ponto e meio né, Vamo lá, Uma pra ele né, Certo, Certo, Bom que aqui agora nós estamos brincando bastante ó, Olha, Quando eu começasse eu ia começar pra valer né gente, Certo, Beleza, Esse ainda tá sendo feito né, Eu acho que eu não fiz o cabobis né, É, Eu sempre falo né, É que as vezes você tá tão distraído que não percebe, né, Deixa eu ver aqui, Ó, Mais ou menos isso daqui ó, Um graveto, Um gelo e, Pode ser um desses ó, Pronto, Mesma coisa ó, Vamos fazer mais outro, Um gelo, Uma carne, Um graveto, E uma florzinha dessa que tá já tudo morrendo né, Então, Espeitinho, Vamos comendo esse ó, Ó, Pronto, Recuperamos total, A nossa fome, Só nessa brincadeira aqui né, A cabobis é chato, Porque ela é uma receita demorada né, Veja como que tá minha, Portinho quanto isso, É aquilo né, Ninguém liga pra Detrips né gente, Então tira isso daqui, Não tem problema, Isso aqui, E os outros depois nós vamos plantar um pouco mais tá, Agora como nós já fizemos uma boa quantidade, Vamos lá, Vou colocar vocês dois aqui, Eu vou colocar essas duas de mel, E mais essas duas, Que são tipo matérias primas né, Boa, E esse cabobis aqui fica pra, Pra que eu possa comer né, Vou deixar você aqui no chão né, Certo, Então fizemos uma leva de receitas né, Agora das que eu coletei aqui, A que deu mais, Foi a batata e a abóbora né, A abóbora, Eu só vou ter acesso a ela, Durante o, Olha o nome, Durante o outono né, Nessas situações aqui no momento não, Então, eu vou fazer o seguinte, Eu vou usar somente uma, Tá, Até porque ele já tá, Nesse caso, Como ele já está bem cheio né, Nem precisa, Eu acho que isso já basta ó, E aí taca, Não, Pode, Dois mel, Beleza, Aí nós fizemos o biscoito de abóbora aqui né, Melancia, Quantas tivemos de melancia, Só uma né, Infelizmente né, A batata literalmente foi a que deu mais né, Essas aqui nós vamos transformar essas sementes né, Faço um biscoito de cenoura, Aí depois eu vou ter que ainda pegar umas bomboletas né, Para fazer um buttermuffs, Né, Tá, A batata gente, Eu vou sim, Usar ela, Porque tem bastante, Como tem bastante, Vale a pena assim, Pensar nela, Ó, Comemos, Boa, Né, A batata uma das mais fáceis né, Que você tem ó, Você vem aqui basicamente ó, Taca uma aqui, Taca um gelo, Dois gravetos, Cabo, A outra que eu não to bem lembrado como que é, Deixa eu ver, É, Da batata, Que é o soufflé, Ah, eu não tenho um alho, Tá, então nesse caso, infelizmente eu vou ficar devendo né, Deixa eu ver o Spice Fing, se já consigo fazer ele né, Hum, Ainda não né, A berinjela eu não consigo, Hum, Esse daqui eu tenho que ter três peixes, Tem que ter em guia para usar ela né, Ratatouille, Salsa, muita cebola, Esse daqui eu posso fazer também ó, Vamos aproveitar que nós temos, Eu não tenho muito milho mas, Mas acho que dá de fazer pelo menos uma né, É, vai ter que ser assim mesmo, Bora, É, Powder cake, Pronto, Acabou, Tá feita, É uma receita muito rápida de ser feita né, Porque ela é ruim né, No caso então, Acaba sendo uma vantagem né, Então, Certo, Ó, Vamos tacar essas novas receitas que fizemos, Ó, vou tacar você aqui embaixo, A powder cake aqui, E o espetinho de batata tá, Então, Nesse momento, Já fiz nove receitas né, Hum, Tá tudo bem, Nove receitas né, Tem mais, Tem mais, Vamos em busca delas, Vamos com mais algumas receitas gente, Eu acho que, Dessa forma eu consigo né, Um gelo, Não consigo, Não consigo, E aí, Você me complicou né filho, Eu fiz, Pescaria de graça, Tá, Deixa eu ver gente, Se eu consigo, É que é meio confusa, Essa daqui tá, Deixa eu ver, Não, 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 Tem que ter, Tem que ter, Tem que ter 2.5 né, A batata, Ela tem quanto, Ah, tem que ter um deles, Tá, Beleza, Então, Pode ser o tom, O tomate, Não tem problema não, É, Pronto, Spice, Vegetto, E aí, É claro gente, Uma receita, Que eu não fiz ainda né, Wet book, A receita mais fácil, De ser feita né, Que é um erro, De receita, Só que ainda assim, Ela conta, Para o seu livro de receita, E conta também, Para essas mesinhas tá, Então, Vamos lá, Spice aqui, Wet book, Desculpa, Eu vou deixar, Bem no cantinho assim ó, Como é uma receita, Bem desejada, Vou deixar ela, Bem isolada né, Mas tudo bem, Deixa eu ver, Fizemos, 9, 10, Vamos, Vamos, Em busca da, Última receita, Para o nosso vídeo de hoje, Para o nosso hoje, Uma receita gente, Olha só, Pronto, Só isso que você precisa, Aí você pode pegar, Sei lá, Esse cogumelo aqui mesmo ó, Que eu acho que já é o suficiente, Né, Tudo bem, Vamos lá, Ó, Já estamos tudo bem cara, Na nossa organização de receitas, E vem aqui, No caso, Uma borboleta, Um cogumelo, E dois gravetos, Ou cenoura, Sei lá, Batata, Tem várias opções, Só para você fazer o seu butter muffin, Então, Essa é a nossa última receita, Do nosso vídeo de hoje, Tá gente, Então, Deu muito bom né, Doze receitas, Né, Até que foi uma boa quantidade, No último vídeo, Já tinha sido doze né, Ó, Vamos ver, Seis, Doze, Doze receitas ó, Então, Um butter muffin, Sendo nossa última receita, Tá gente, Então, Já foi vinte e quatro do total né, O que é muito bom né, Olha só, Vem aqui, Vamos colocar a nossa receitinha, Nessa mesa, Galera, Se gostaram do vídeo, Já sabe, Deixa seu like nele, Escreve, Não faltou muito, Vamos fechar, Semana que vem, Damos sequência aí, Com mais receitas para vocês, Talvez nós vamos começar, A navegar né, Em busca dos barracos né, Afinal, Tem muita receita para lá, E temos que também, Achar, Eu não achei uma ainda, Aqui pelo mapa, Estou na primavera, Vamos ver se eu acho alguma, Para começar a fazer um farm, De carne vegetal, Tudo bem? Até a próxima, Falou, Tchau tchau,